Eu ainda sinto teu perfume E ainda sinto o gosto do teu beijo E chove forte no rio Todos meus amigos dormem Provei um cafezinho brasileiro hoje E chove forte no rio E não tem nada pra fazer Quando chove forte no rio Eu poderia aprender português E esperar até o café da manhã Imaginando a vista do pão de açúcar E não tem nada pra fazer Quando chove forte no rio Eu poderia assistir um filme Ou jogar-se no carro Eu poderia esperar a chuva passar Imaginando Teus beijos Eu vou comprar teu perfume E respingar na minha nova camisa branca Pra me lembrar dos teus beijos Eu vou embora no sábado com meus amigos O sol só vai brilhar no sábado E brilha forte no rio Mas não tem nada pra fazer Quando chove forte no rio Eu poderia tomar mais café Ou quebrar uma outra torradeira Imaginando a vista do pão de açúcar E não tem nada pra fazer E não tem nada pra fazer Quando chove forte no rio A jacuzzi está quebrada A mesa de cenucar está torta E logo, logo eu tenho Que pegar minhas roupas na lavandaria Imaginando a vista Do corcovador E chove forte no rio E chove forte no rio E não tem nada pra fazer Quando chove forte no rio Tenho pensado em você Tenho pensado em você o dia todo Minha camisa ainda tem o teu perfume Copacabana, Ipanema e Leblon Estão desertos E a chuva continua caindo forte no rio Eu poderia esperar a chuva passar Imaginando Teus beijos Teus beijos Teus beijos Teus beijos Teus beijos Amém.